Fala aí galera, aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um episódio de vamo jogar Battle Rides, estou aqui com o meu amigo Waka, fala aí Waka. Ei senhores! E aí? Bom, a gente tá aqui com dois personagens dessa vez sem suporte né, coisa inédita que a gente sempre parece que tem um suporte. E vamos ver quem vai sair dessa zoeira. Inclusive o inimigo ali tem um cara igual o Waka, então o Waka vai ter que bater nele aí pra mostrar quem é melhor. Fudeu. Tá, é o Spring da Static e Feeding Snare. Hum... Feeding Snare, os dois vão ficar pulando, talvez, talvez. Vou atrair os inimigos. Tá, mas vou atrair os inimigos, porque... É, quero ser um cara atraente. Eu não posso esperar para o acidente. Fiquei meu líder. Não, meu líder! Meu líder! Se o cara souber jogar, pode ser que eu fiz uma boa escolha. Se o cara não souber jogar, é porque... Eu fiz uma má escolha. É! Troca-tiro! Pra cima deles! Vai! Vai! Ae! Troca-tiro! Eu não acerto o meu counter aqui, não. Tá. Ó. Tá, tô com o óleo, hein? Tem que tomar cuidado que parece que você pinta os caras de óleo. E aí depois você pode botar fogo neles. E aí, o bagulho dói. Ah, tô girando. Aí! Uhul! Boa. Tá. Static. Aê! É nóis! Nunca perdi a minha cabeça dupla. Ah, não. Você ia falar a mesma coisa, né? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, boa, boa. Nossa, como eu nobei. Como eu nobei. Errei todas as skills, não usei o estático, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver. Storm Mace da Maidan. Não, não. Percharge. Isso, acho que é isso que a gente viu usando. Mano, tô somando várias skills que dá escudo, 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 escudo. Quando você fica com óleo, se ele te acertar um míssil, daí dói. Entendeu? É, eu tenho uma impressão que é isso mesmo. Ah, não atirou. Ah, merda. Deixa eu sair de perto, que eu não quero levar míssil. Aê, counter. Aê, shield. Counter. Aê, aê, bate, 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 bate. Thunder Strike na bunda dela. Ha, ha. Nossa, você ganhou essa partida sozinha. Eu não vi nada. Ô, louco. Como não? Deixa eu ver quanto dano você deu. Ah, você deu 128, ó, bastante. Que isso, hein? Eu matei meio cara. Eu dei 128 dano. Caramba, essa mina é da hora, hein? Quando era a primeira vez que eu joguei com ela, eu tinha uma impressão que ela era meio ruim. Pra você ver, né? Tá, spring. Mais shield. Ou isso aqui? Ó, shield. Aqui vai ser o Mr. Shieldado. Cara, o cara tá escolhendo exatamente o que eu estou escolhendo. Eu realmente acho que eu sou nu. Vamos lá, vamos lá. Tira aí, tira aí. Cadê? Uh, atirou mesmo. Mas não pegou meu counter. Opa. Tá. Tô stunado. Caramba. Agora eu tô sofrendo. Tá uma sofrência? Au, 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 au. Vai do... Eu doi, eu doi. Nossa, agora eu levei uns stunts assim. Um atrás do outro. Pá, 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 pá. Olha lá, mostra como é que sola os caras. Atra, pá, pá, pá. Essa dozinha dói de perto. Olha lá, esses tuns finchapos aí que os caras tomam aí. Ah, pata. Outou. Ah, pata. Pior que eu tinha ultado, também. Não, ele parou. Estou em uma bombada. Estor-mei-se. Com os dois pontos de dano em área. O que? Hum... Isso aqui é bom. Para os dois que é range. Velocidade. Estático. Ah! Diminui. Dá slum nos cara. Só eu estou levando slum. Ah! Agora que eu entendi. Eu dou 3 tiros e tenho que recarregar a arma. Hum! 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 É importante saber essas zoeiras aí. Ô meu caralho alado. Eu sempre venho de counter. Da vez que eu não venho porque eu sabia que eles não iam bater. Levei uma na cara de cara. Aê! Counter! Ah! Uh! Nossa senhora. Eu estou morrendo. Eu também. Ah! Taca o shield! Democrat土 Jr. Hum! Ah! Eita! Eita! Ah. Ah! Pega. 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 Pega! Pega! que pode? Tem que pegar esse golpe de chute, o magro porque você desiste? Temos de chance de derrubar. Temos de chance de perder o ataque seguido. Vamos acender o ataque a querer. Tem que pegar a quantidade de chute! Tem que ter a possibilidade de ganhar seu time em permissão Lockand. Temos de assuntos! Tudo que é skill, eu vou pegar shield aqui. E eu vou pegar mais ataque. Tem que dar mais static, mas toda vez que eu tô dando static nos caras, os caras tosse. Tá, counter, static, tá, tá, tá. Vai. Vamos tentar pegar. Vou ficar enrolando, né? Se eles acertarem aí com o counter. Aí. Ah, isso não conta, né? Não. Ah, cadê? Então, eu não quero entrar naquele negocinho ali, não. Ó, deixa eles com o zone. Não se arrisca muito, não. Ai, cara. Vão ficar pegando os bônus que vão aparecer aqui. Se eles vão ficar lá no canto, ó lá, a vida e tal. Tudo é nosso. Vai controlar o mapa. Aí, ó. Agora ele tá vindo, né? Safado. Ordinário. Não. E agora? É. Agora dói, né? É, rapaz. Tá achando que é assim a vida? Eu estou com o slow. Counter, counter. 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 Eu estou com o small. Pou! Acabou a palhaçada. Aí, ó. Funcionou a tática, tá vendo? Agora eles vêm pra cima. Sim. A gente tá jogando aqui que nem os nubes, cara. Isso aí é básico de MOBA. Só porque esse aqui é um pouco diferente, você acha que não vai ter? Básico de MOBA. Né, velho? Aí. Bom, é... Vou dar uma pausinha aqui e a gente vai continuar aí. Porque o episódio fica muito curto. Beleza? Então, bora lá. Ih, cortamos. Ih, isso aí. Gostei do I. Ih, corta. Aí, você tá incapacitado ali. Ó, tamo... Se os caras forem aqui nesses bonequinhos aqui, a gente ganha. Tô destruindo, ó lá. Quebrei mais um, hein? Nossa, dois a um pra mim. Dois a um, não. Dois a zero. Pô, perdei uma pro bonequinho é foda. Dois a um. Pra mim. Ah, tô achando que tô me zoando. Ah, tô achando que tô me zoando. Ah, nem sei o que eu quero. Vai isso aqui, vai. Ah, o cara tá batendo no boneco. O que eu quero que eu creio na externa!' Ah, minha equipe... Ah, vêm um zoadorzinho ali. Ah! Ah! Não dá fácil, não. Não. Tá. Boa. Droga, boa nada, não pegou nada. Aí. 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 Pronto. Menos um. Vai faltar você, meu amigo. Sua vez. Vai, ele vai pegar a vida, eu também vou pegar a vida. Pau no cu dele. E. Ah. Tá. Static. Pau. Oiê. Aê. De repente, uma ovelha olhando pro cara. Aê, aê. Ó, a ovelha pensativa. Ó, a ovelha lá no fundo. Na boca, coisa mais estranha. Sexy, pô. Meu Deus do céu. Holy crap, que era que eu peguei. Tá, ativo. Ela tem shield. Isso, shieldeira. Vamos dar shieldeira aqui. Vou pegar mais cura. Sou curador. Agora eu te curo uma vez, e te curo depois. Viu? Aaaaah. Vamos que vamos, vamos que vamos. Sem medo, hein? De ser feliz. Vamos, vamos entrar com o counter lá. Aí, cheguei. Dando counter, não pegou nada. Sucesso. Mas tá batendo a manhãzinha aqui, então tá de boa. Ai, ai. É, tá arrebentando. Junta de novo. Nossa, tá arrebentando esse cara. Pô. Não, errei. Merda. Sua vez. Pera aí. Pega aqui. Pode matar. Ah, me acertei. Uh. Uh, passou um mais além. Quando você começa a dar counter no seu próprio ataque, alguma coisa tá errada, não tá? Não tá. É. Que sucesso é meu caminho? Tá. Ah, um. Ainda tem uma coisa que está caindo. Cara. Que bulingen do cara vai morrer por uma hora. Lá, um. Uh, um. 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 Um, dois. Estão indo pra cima, não sei se ele tem a ver com isso. Tá, volta a galera. Aí, prende o cara. Pega o escudo. Ahn... Tá. Pegou aqui, mais o escudo. Prende o cara. Segura. Soca, 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 soca. Ultimato pronto. Fundo! 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 Tem que ir para o fogo. Ela ainda pegou. Ahn... Sai de perto, sai de perto. Ela vai ficar andando com cavalinho, soltando os bumerangues avançados. Ae... Vai pra cá. Tá? Acho que ia bater na parede. Se batesse na parede imobilizava. Mas tudo bem. Sucesso! Essa foi boa! Nunca perderam, Peça Dupla. Hehehehe. Boa. Então, galera, vamos ficando por aqui. Ficou meio curto, mas... Foi aí, da horinha até. Se vocês gostaram, já sabe, deixe aquele seu like, se inscreva aí nos canais, compartilhe os vídeos e veja a perspectiva do Aka se você está no meu canal e no canal do Aka venha ver a minha também, beleza? Então, valeu e falou. Valeu, galera, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.